É nós dois em último, Bruno. Vamos lá. O Brunão tá de Ruraia. O Vralx tá de ATS lá na ponta, velho. Aí complicou, hein? Complicou. Bora. What the hell? A chuva escorregou tudo ali, velho. Aí. Acho que foi rápido demais, né? Bora recuperar. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Nossa, ele escorregou lá, velho. Realmente, daí ele escorrega um pouquinho. É, na chuva ele escorrega um pouquinho, mas é de boa. Escorregou ali, hein? Não. Escorregou porque o pneu, né? É a chuva, rapaz. Nem sei o que você tá pensando, não, ó. Cada coisa que eu tenho que engolir que eu vou falar pra você. Vamos lá. Essa Ferrari aqui é bonita pra caramba e ela tá andando bem, né? Eu fui buzinar e a câmera minha ficou loucão, né? É o famoso o que? Vai, como é que essa Ferrari não perdeu o cheque? Vou dar uma olhada na tunagem dessa ferra aqui. Eita, preula. O cara do TZ2, ele matou o cara. Caraca, essa Ferrari aqui tá buscando a 12C? Tá bom. Esse carro aqui, que que é... Mano, por que que o Fusca não melhora o... A... Aqueles outros carros lá, é... Nossa, eu perdi o cheque. Ah, meu pai do céu. Esse Fusca seu é chato demais, menininho. Vende... Vende esse Fusca seu, menino. Diacho. Toda semana você tá com esse problema. Bora. Perdi até o fio da miada. Ah, é? Por que o Fusca não melhora os Porsche, cara? E só melhora a Ferrari. Babaúva é esse. No Fusca o motor Sport 4 era o Audi R8. Nossa, até o... O Porsche... O Porsche da... Da capa do Fusca, pô. Pelo estoque, sem entonagem nenhuma, ele é o melhor. Mas ninguém corre sem entonagem nenhuma. Carro tem que ser top com entonagem. Pô, chegou aqui no Brasil aquela Lamborghini Huracan... Evo? Acho que é Evo, né? Os caras tão dizendo aí que é um semi-pista monstro. Lendário. Aí eu acho que vai vir uma RWD Evo também. Top, né, cara? Pessoal aqui não tem miséria não, hein? Estão gastando dinheiro. Ó, cabe um jogador. É só você mandar mensagem pra mim que eu te convido, tá? Eu troquei o design desse carro aqui e eu já tô com vontade de trocar de novo. Olha, é... Não é F12 não, né? Essa aí. F12 não. Esqueci o nome daquela ali. Qual que é? Não lembro, não. Ih, Ronde NSX. Nu. Pneu de drag. Vem de lado, bicho. Nu. Quando chegar no retão, passa. Mas tem uma sequência de curva ali na frente, né? Aqui, ó. Nossa, véi. Tá muito perto. É muita pelona. Essa versão eu acho que eu fiz, mas eu esqueci de favoritar pra testar. Agora ela vai embora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Complicar a vida dela. Opa. Uá. Deu conta não, hein? Sério, velho? Que ele... Mano, o cara... Quem foi? Ele tá com pneu de drag. E ele quer competir. Quem é que... Quem é que atrasa mais a frenagem? Mas deu bom pra ele ainda. Pegou o segundo lugar, ó. Vulcano. Muka, tem um... Pelo no teu dente? Tem um pelo no seu dente, cara. Vai te lascar pra lá, vai. Oxe. Conversa é essa. Conversa é essa, vai. Eu nunca ouvi isso. Sai fora. Conversa é desse cara. Corre, Vulcan. Nossa, S2... Eu não dou conta de ler o chat correndo na S2, não, gente. Na moral. É muito rápido. Bora, Vulcan. Carrego o dado, mano. A outra Vulcan é melhor. A de São Fosso. Eu fiz ela também. Não. Nossa, cara. Perdi muita velocidade ali, mano. Não dá, cara. Não dá. Ai, ai. Esses caras... Eu vou parar de ler esse chat aí. Eu vou parar de ler esse chat e essas conversas fiadas aí, ó. Essa aqui é uma das melhores pistas que tem, ó. Ó, cadê o Razor? O Razor tá de RTR, tração traseira. Bora, Razor. Vazou. No retão aqui, ele vai destruir. Tração traseira brabíssimo. Brabíssimo. Ó. Ó lá. Brabo. Não tem nem como. Não tem como. Nice to meet you. Aqui ele moscou, hein. Ali ele moscou, velho. Acho que ele foi muito empolgado na curva, né. Agora... Nossa, esse carro é... Ou o novo modelo desse carro aqui, né, cara. É MC20, né. Nossa, velho. Que máquina, mano. Que máquina. Ih, aí vem o cara dar 1% na Ferrari. 1% ainda é a melhor, né, equipe do Horizon. Bora. É, vem ele. Tá colado. Será que é... Tração traseira ou não é? É ou não é? Sei que essa Ferrari vira demais. Nu. Nu. Nu, a briga tá boa. Peraí que agora eu respondo, Zé. Nu. Vai. Vai, vai, vai. Nossa. Ah, esse carro aqui é bom. Esse carro aqui é bom, cara. Ó, o bichão deu trabalho, hein. O bichão deu trabalho no final, mas nós conseguimos. O Raze, o tração traseiro hoje tá... É isso aí? 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 É isso aí?